Agora é o Rodrigo Reis, ele é diretor executivo do Instituto Global Atitude. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo bem? Nós é que não estamos ouvindo. Você está mutado, Rodrigo. Destrava o microfone. Destrava o microfone. E bom dia a todos que nos escutam. Tudo bem? Tudo certo. E você? Bom, eu convidei o Rodrigo para a gente poder falar, Edmilson, sobre essa questão desse tensionamento entre a China, Taiwan, Estados Unidos e agora o próprio Japão ontem. Disse que a China fez alguns exercícios militares ali e que isso seria uma provocação. Primeiro, Rodrigo, o que significa, né? Primeiro assim, a Nancy Pelosi decidiu ir por conta própria fazer uma visita a Taiwan nesta semana e o próprio Palácio, o próprio governo Biden pediu para que ela revie. Não fosse, né? Não fosse, né? Tivesse um pouco de bom senso para não aumentar ainda mais a tensão. Mas ela fez essa visita e acabou aumentando a tensão. O que significou a visita da Nancy Pelosi a Taiwan? Taiwan e o que vai significar agora? Você acha que nós poderemos ter aí uma guerra? Eu posso chamar de guerra? Bom, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu analiso o meu entendimento dos fatos. É que, na realidade, essa visita da Nancy Pelosi, representante da casa, do equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, é uma afronta, né? É interpretada como uma afronta à China que entende que o território taiwanês é um território que faz parte da China, né? Então, essa visita de alto nível, que pode ser considerada uma delegação, né? Foi a Pelosi participando, né? Encabeçando essa delegação junto com mais outros cinco democratas presentes na delegação. Essa visita pode ser considerada uma visita de alto nível, né? Que não acontecia há décadas no território de Taiwan. Então, isso com certeza enfureceu a China, né? Porque no mundo das relações internacionais, no sistema internacional, essa visita simbolicamente é interpretada, né? E a Nancy, ela tem, inúmeras vezes aí, ela deixa claro o apoio e a amizade do povo americano, a Taiwan na região, né? Então, isso com certeza enfureceu a China. Isso é algo, mais uma vez, né? Que deixa e estremece as relações sino-americanas, né? Em termos de cooperação, a China foi muito adamante, né? Na maneira, na sua reação, tanto na imprensa como no público, né? A massa e, realmente, isso traz um impacto à população muito forte, né? Com muito ódio sendo manifestado nas redes. E, politicamente, economicamente, traz aí, né? Um breque, de certa maneira, à cooperação sino-americana. Então, uma visita como essa não é simplesmente só uma visita. Ela tem um simbolismo muito forte por trás. Ela tem desdobramentos no campo de relações internacionais. E entre as relações, né? Não só bilaterais entre Estados Unidos e China, mas na região também, sem sombra de dúvidas. Rodrigo, o Brasil se posicionou na invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, de uma maneira que foi criticado por muita gente de ter ficado mais ou menos do lado da Rússia e não defender a Ucrânia, não defender a democracia ucraniana. Agora, nessa crise entre Taiwan e China, né? Que envolve também os Estados Unidos, evidentemente, o Japão e tal. Qual você acha que deveria ser a posição do Brasil em relação a esse conflito? Olha, eu acho que, nesse sentido aqui, eu posso expressar minha opinião pessoal sobre o assunto, mas eu acho que aqui a gente precisa entender os dois lados da moeda, né? Eu acho que o Brasil, ele tem muito interesse econômico, político. O Brasil faz parte de um bloco econômico chamado BRICS, que tem a China como um dos Estados-membros. Existe uma relação muito forte econômica de compra de materiais de commodities brasileiras, as importações da China para o Brasil e vice-versa, são muito fortes, são muito representativas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender qual é os possíveis interesses em relação a Taiwan, um possível apoio a Taiwan. Porque, normalmente, quem apoia Taiwan tem algum ponto ali para poder ou equilibrar ou poder se contrapor com a China, porque é um assunto muito sensível à China. Então, eu acho que aqui a gente precisa entender quais os lados das moedas, os lados da moeda envolvidos em um possível posicionamento brasileiro. Ou, até mesmo se o Brasil não se posiciona nesse assunto, porque, dentro do mundo de relações internacionais, não se posicionar também é uma posição. Neutralidade, né, Silvio? Essa possível percepção de neutralidade aí, ela é um posicionamento também, no fim das contas. Agora, Rodrigo, bom, são 10 horas e 17 minutos, nós estamos entrevistando o Rodrigo Reis, ele é diretor executivo do Instituto Global Atitude. Esse conflito entre a China e Taiwan, o que pode significar nas relações internacionais ou reflexo para outros países e ao Brasil? Por exemplo, tudo que acontece na China, a gente acaba sofrendo as consequências aqui por conta das nossas relações internacionais. Por exemplo, Covid agora, nós tivemos ali as embarcações, né, os navios presos lá no porto da China, com mercadorias presas, e houve, inclusive, um desabastecimento de vários tipos de produtos e que afetou o Brasil por conta disso. Primeira pergunta, o que pode acontecer com esse conflito entre a China e Taiwan? Fica só entre os dois países ou tem um reflexo para o mundo? A segunda pergunta, a China, ela pode sufocar economicamente Taiwan ou não? Olha, vamos lá, eu acho que todos os desdobramentos, né, as crises, tanto políticas, diplomáticas, né, elas muitas vezes, elas podem, elas têm reverberações na região e ao redor do globo, né, esse é o nível de conexão, né, globalização, interdependência, a gente pode trazer vários fenômenos aí que eu acho que demonstram essa ligação muito próxima dos países, principalmente de um ponto de vista econômico, tá? Então, esse impacto, né, esse momento de, aí, de bastante ruído que está acontecendo, ele pode ter impacto, sim, no Brasil, principalmente do ponto de vista econômico, tá? Então, a China e o Brasil, ela tem um saldo, né, de 40 bilhões, em torno de 40 bilhões de superávit, né, com o Pequim, ano passado. Então, essa é uma relação comercial brasileira, como eu mencionei, que é muito forte, né? E Taiwan, ao mesmo tempo, também, né, tem uma importação muito forte de produtos, né, principalmente de grãos brasileiros, né? Então, essa, esse conflito e o posicionamento do Brasil, ele pode, de certa maneira, né, desequilibrar ou pode fazer com que o Brasil perca e tenha um impacto, aí, em termos das suas vendas e compras, né, importação e exportação com os dois países. Em relação à segunda pergunta, né, só recapitulando aqui, você mencionou em relação a um possível conflito, seria isso? Isso. Entre China e Taiwan. Se China pode sufocar Taiwan economicamente, ou se a ilha consegue sobreviver sem... Mesmo com as pressões da China. Eu acredito que não seja possível, né, um sufocamento, porque Taiwan não depende unicamente da China. Taiwan é um país que tem relações comerciais e políticas com muitos outros países. Então, eu não vejo de nenhuma maneira a China sozinha conseguindo, né, exercer uma pressão que vá aí no nível de sufocamento realmente. Acho que ela pode colocar pressão econômica, financeira, em vários quesitos, né, mas eu acho que somente com isso não seria possível sufocar. Agora, um cenário de realmente aí poder isso se desenvolver em um confronto e aumentar as tensões aí para um nível bélico, possivelmente, a gente realmente precisa acompanhar para ver se esse é o desdobramento, se isso é realmente algo que pode acontecer. né, então, eu não, assim, de maneira eminente eu não colocaria isso como algo, como certo, né, mas nós precisamos acompanhar como essas tensões se escalam, né, e como outros parceiros vão se envolver e se vão se envolver nisso, né, porque os conflitos hoje em dia eles não são de país para país, né, você tem aí uma rede de suporte de tratados, de aliados, né, que é muito forte, de blocos econômicos, políticos, bélicos e etc. Então é muito difícil a gente ver, né, dois países somente aí como atores em algum tipo de conflito realmente. Você sempre tem uma rede, né, de outros aliados que se posicionam muitas vezes aí em possíveis conflitos ou em conflitos de desenvolvimento. Rodrigo, quando a gente pensa no atual governo e mesmo no governo Lula, governo Dilma, né, qual que é a tua avaliação em relação ao posicionamento do Brasil nessa questão de relações internacionais? Nós mais acertamos ou erramos, conseguimos manter aí a nossa importância em relação aos outros países? Como que você avalia? Eu vejo, durante o período Lula, né, e até certo ponto com a eleição da Dilma, né, uma área, realmente tem tempos muito importantes, o que eu caracterizaria talvez aí como um tempo de ouro em relação à expansão da política externa brasileira. Isso eu não vejo da mesma maneira nos últimos anos do mandato Bolsonaro. Eu acho que o Brasil perdeu muito em termos de política externa, né, com os posicionamentos do Bolsonaro, com os posicionamentos, muitas vezes, do Itamaraty, em relação a assuntos que foram sempre muito caros, assuntos muito caros ao Brasil, né, nas Nações Unidas, com blocos econômicos e políticos. Então, realmente, houve um grande retrocesso na minha leitura, nos últimos anos aí, do mandato do presidente Jair Bolsonaro. E eu vejo, né, agora essa eleição também como uma possível retomada, né, desse posicionamento forte brasileiro, dessa presença muito forte brasileira na política externa, né, nas relações internacionais, no mundo da diplomacia, realmente. Então, acho que é uma virada de chave, né, que nós podemos ter. Eu não saberia aí, né, qual vai ser o posicionamento brasileiro. A gente vai precisar aguardar para poder entender, realmente, aí, como a política externa brasileira vai se posicionar em relação a esse conflito, agora, né, na gestão do Jair Bolsonaro. A gente precisa entender como eles vão posicionar, como eles vão ver os interesses e o posicionamento econômico, principalmente, que eu acho que vai ser uma das grandes, um dos grandes norteadores aí da política externa brasileira, se esse conflito, se essa, esse ruído que a gente está vendo aí se escalar, né, mas eu acho que, mais uma vez, uma questão que a gente acompanha isso e, ao meu ver, aqui, torce, né, realmente aí para o Brasil voltar a ter um protagonismo na política externa, né, voltar a ter uma presença carismática, forte, intermediadora, pacificadora, com valores aí que o Brasil sempre defendeu de maneira muito veemente nos fóruns internacionais, como a questão dos direitos humanos, uma questão de igualdade de gênero e questões, acho que, que eu interpreto aí como muito importantes na arena internacional. O Rodrigo, em 1962, nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba, né, com navios de guerra da Rússia chegando perto da ilha cubana para desembarcar um material nuclear lá até, e com navios de guerra dos Estados Unidos impedindo esse desembarque, o clima no mundo chegou a uma tensão, o clima político chegou a uma tensão à beira aí de uma guerra nuclear que traria consequências terríveis para a humanidade, certo, e foi um dos momentos mais tensos da chamada Guerra Fria, né, do que se chamou depois de Guerra Fria, certo. Hoje, com esse movimento que está acontecendo em Taiwan, com a China posicionando navios por ali, fazendo exercícios, inclusive dando tiros com munição real, que chegaram a atingir o mar do Japão também, certo, com a posição dos Estados Unidos em defesa de Taiwan, certo, você acha que o clima pode chegar na mesma tensão que houve em 1962, a gente estaria aí à beira de um conflito maior? Olha, essa é uma leitura difícil, tá, mas eu acho que ela não pode ser descartada, né, eu não seria, acho que seria alarmista, né, prever aí um conflito eminente, bélico e etc, eu acho que ainda tem muito pano para a manga, né, esse ruído que está acontecendo, esse início aí de rusgas, né, que já são existentes há décadas entre a China e Taiwan, né, a própria Pelosi, ela tem um histórico de oposição à China muito forte, né, existe essa relação aí de apoio de aliados entre Taiwan e China há muito tempo, né, então eu não entenderia isso como algo eminente de se acontecer, mais uma vez, repito, acho que é algo que tem que ser acompanhado, que é muito importante que seja acompanhado pela comunidade internacional, né, para diminuir qualquer possibilidade realmente aí disso escalar, isso se tornar algo maior, tá, mas eu acho que o momento é muito delicado, né, a minha leitura é uma leitura de um momento muito delicado, principalmente pelo conflito da Rússia e da Ucrânia atualmente, né, então a gente, com esse conflito a gente viu uma mudança, né, muito forte do sistema, dos apoios, né, China se unindo à Rússia e assinando um pacto, né, que eles declaram, Putin e Xi Jinping, em termos de uma aliança, né, sem limite, sem fronteiras, algo muito próximo que foi ali formalizado, então assim, é um momento muito delicado, eu acho que a gente precisa, aí a comunidade internacional precisa acompanhar o que está acontecendo, eu acho que com muito, com muita cautela, né, mas eu não vejo como algo eminente aí que isso se escale, que isso vá para um conflito bélico eminente e restrito aí, uma possibilidade de algo tão sensível, né, e tão perigoso como aconteceu durante a Guerra Fria. Tá certo, bom, eu quero agradecer ao Rodrigo Reis, que deu uma entrevista para a gente, falando sobre o conflito Taiwan-China e os reflexos para o mundo, muito obrigada, viu, Rodrigo, bom final de semana para você. Isso, obrigado pelo convite a vocês, a todos aí, mas obrigado. Tchau, tchau.